E para manter a transparência e facilitar o acesso à informação sobre a campanha de imunização contra a covid-19 o governo do estado vai divulgar por meio do vacinômetro online esses dados Lançado nesta segunda-feira, a ferramenta é atualizada com base nos números repassados pelos municípios De acordo com o vacinômetro, até o momento quase 28 mil pessoas foram imunizadas contra a covid-19 Por meio do vacinômetro é possível saber quantas pessoas receberam a primeira e segunda doses da vacina A ferramenta detalha também o público-alvo até a quarta etapa da campanha Além disso, é possível saber os dados de todos os municípios e da população indígena Boa Vista, Mocajaí e Caracaraí são os locais que mais vacinaram Nós já conseguimos distribuir mais de 67 mil doses da vacina E isso é um ponto muito positivo na campanha Porque todos os municípios e distritos indígenas estão abastecidos com a vacina O processo de vacinação com todas as dificuldades logísticas de pessoal dentro dos municípios E nos de seis também, está também um ponto muito positivo Uma vez que a gente já vacinou mais de 26 mil pessoas no estado de Roraima Na primeira etapa, no Dicei Leste, foram 9.225 indígenas vacinados Na segunda, 611 até o momento Já no Dicei Anomami foram aplicadas 4.494 doses da vacina na primeira e 10 na segunda etapa Roraima tem a terceira maior população indígena do Brasil E a vacinação dessa população, ela é mais lenta por conta da questão da logística aérea, fluvial E todos que já tomaram a primeira dose, já começaram a tomar a segunda dose também em terra indígena Assim como aqueles que não começaram, já está reservada e guardada a segunda dose A população pode acompanhar os dados da vacinação da Covid-19 no site saúde.rr.gov.br E clicar no link vacinômetro